O Vitória está em primeiro com 5 pontos, o Corinthians vem em segundo com 3, Santos e Flamengo tem 2 pontos, no Grupo F o São Paulo é o líder com 7 pontos, o Palmeiras tem 5 mas com um jogo a menos, Remo e Guarani com apenas 1 ponto já estão eliminados.